Um mar de gente. Mas calma, não estamos em um dos circuitos do Carnaval de Salvador. E sim no maior mercado paralelo de abadais de bloco e camarotes. Um lugar em que o fulhão é disputado no grito. Me abraça! Só eu tenho que me abraça! Tem que sair na base do grito mesmo pra conquistar o cliente. É. E também no lábio, na conversa. É mesmo? Como assim? Chamar o cliente pra conversar, pra entrar em um acordo. No meio de tanta gente vendendo e comprando, leva vantagem quem usa o microfone. Tô comprando e vendendo. Hoje é promoção. Hoje é promoção. Abadá, abadá, abadá. Numa situação em que os vendedores ganham, os clientes no grito, quem tem alto-falante sai na vantagem. Aqui quem grita maior conquista o cliente e conquista mais a venda. Daí como eu tô vendendo aqui um bocado, o rapaz já comprou, o outro rapaz já vai comprando e aí a gente vai e ganha o carnaval. O movimento começa bem antes dos blocos saírem. É possível conseguir bons descontos. Eu achei 200 reais, mas eu tô conversando, eu não fiz o barranco ali, consegui comprar de 140. É mesmo? Você conseguiu 60 reais de desconto? De desconto pra pular o carnaval, né rapaz? Não pode ficar sem brincar. Estes turistas do Piauí vão realizar o sonho de sair no bloco de Vete Sangalo pela primeira vez, depois de muita conversa. Você quer cerveja de cia hoje? Cerveja de cia hoje. Já foi, vai. Nós achamos 400, já encontramos de 350 e ele agora fechou com um preço de 200 reais. 200 reais? Isso. Metade do valor que você já encontrou? A gente começou, então. Então a alegria já tá garantida, né? Isso. Vai correr atrás aí, velho? Com certeza. Do ladinho dela. Muitos dos comerciantes compram os abadais meses antes do carnaval, por um preço bem em conta. É onde conseguem um lucro, que não revelam nem se ficarem amarrados do trio elétrico o dia inteiro. Você quer que o Leon me pegue? Apesar de ser um comércio informal, a venda de abadais obedece algumas leis de mercado. Liquidações, por exemplo, são comuns por aqui. Basta um bloco começar a desfilar, que a galera faz de tudo para não ficar com o material na mão. O bloco já saiu, já dobrou o farol da barra, já tá subindo pra ir pra Undina e você ainda tá com o abadar na mão. Pode cair até pra quando? 10 reais, 20. Tudo isso? Tudo isso. Não pode perder. Não pode ficar com o material na mão? De jeito nenhum. O bolso dos fulhões agradece. Obrigado. Obrigado. Obrigado.